Direito à comunicação, liberdade de expressão e o mundo dos blogueiros. Esse é o tema de hoje no Clique Ligue. A nossa primeira dica é sobre uma rede que tem liberdade até no nome. O site Rede Liberdade foi criado para dar suporte às lutas populares e democráticas e também discutir temas pouco difundidos pelas mídias tradicionais. O blogue da rede tem textos e vídeos que tratam da nossa política, história e sociedade. O site tem ainda uma lista de blogs, parceiros e associados que também são fontes bacanas de informação e reflexão. Para entender o que penso e como haja em alguns setores da mídia brasileira hoje, vá até o item Vídeos e dê uma espiada nos documentários e entrevistas. Para quem deseja ler o Jornal da Rede, o site disponibiliza uma versão online. Quer acompanhar o movimento dessa galera nas mídias sociais, ver fotos e outros vídeos? Então acesse a sessão Rede na Rede, redeliberdade.net. Curtiu? Compartilhe! O papo sobre o embate que começa a se desenhar entre mídias tradicionais e blogueiros progressistas continua com o Luiz Carlos Azenha, do blog Viu o Mundo, o Lino Bochini, do blog Fale de São Paulo, Eduardo Guimarães, do blog da Cidadania e Sérgio Bertone, do blog Osfero. Bom, vamos retomar aqui esse assunto. Está bem quente. O Lino estava comentando no intervalo sobre esse direito, essa alteridade que deve existir, de um escutar o outro, de poder brincar, de poder falar de uma forma não tão brutal como está esse cerceamento. Eu acho que é um direito simples. As empresas grandes que a gente estava citando, elas estão desacostumadas com o contraditório. Uma empresa que nem a Folha, que tem mais de 90 anos de idade, que hoje até foi revelada pelo Portal Terra, reproduzida pelo Viu o Mundo, que o dito velho Frias, que era o patriarca, visitava o DOPS e outros lugares onde acontecia a tortura. Ou seja, um jornal que tinha tanta intimidade com o regime de exceção, com a ditadura militar. Que emprestou um jornal para isso. Que emprestou um jornal para isso, que usava... Enfim, é um jornal que está... Apesar de ter lá dentro pessoas muito interessantes, iniciativas até interessantes, enfim, tem muitos amigos lá dentro, não está acostumado com esse excesso de liberdade. Obviamente, estou falando de forma irônica, não existe um excesso de liberdade. Mas, antigamente, as pessoas mandavam uma cartinha, eles avaliavam dali a quatro dias se iam publicar ou não. Hoje em dia, antes do jornal chegar na banca, já está sendo contestado em Twitter, Facebook, etc. É uma situação desconfortável, mas que eles deveriam até usar de uma forma positiva. Lembra o seguinte, menino, nós, nos blogs, damos o direito de resposta imediato. No comentário, se a pessoa entra em contato, é da nossa tradição dar o direito de resposta imediato. E, no entanto, não se consegue aprovar no Congresso, o senador Requião acaba de tentar, de novo, aprovar uma legislação que garanta no Brasil o direito de resposta. Que, com a extinção da lei de imprensa, você não tem. Por que é que os grandes meios se interessaram pelo fim do direito de resposta? Porque, quanto mais poderes tiverem sem contestação, mais eles podem extrair benefícios na sua relação com os políticos, com as autoridades. Eles não dão o direito de resposta. Como nós, da blogosfera, damos o direito de resposta imediato, ou nos comentários, ou no contato. Não há uma censura nos comentários? Não, há uma censura. Mas, eu digo o seguinte, ah, obviamente, você precisa... A moderação, né? A moderação, não, mas tem censura. Se o cara bota um palavrão, você não vai... Mas, você, na blogosfera, é tradição da gente, vem um cara contestar um texto, ele imediatamente deixa lá. Eu quero escrever um texto contra isso. Ok, na hora você pega... Isso é comum na blogosfera que se faça. Uma pessoa que contestou o seu texto, você vai lá, publica. Já aconteceu comigo várias vezes. E, no entanto, no Brasil, para os grandes meios, não existe direito de resposta. Eles não deixam aprovar uma legislação que preveja, em caso de assassinato de caráter, eu mesmo já fui acusado no Globo, veladamente, de ter recebido dinheiro do governo para assumir as minhas posições políticas. Eu não fui à justiça porque não tinha... Essa era uma pergunta que a gente recebeu também de Isabel Teixeira, do Rio de Janeiro. Os blogs recebem verba do governo? Meu blog se nega a receber verba de estatais, ou de empresas públicas, ou de governos. Mas é uma decisão minha. Lembra muito a época de um... Existia uma agência de publicidade em São Paulo, há muitos anos atrás, que eles não faziam publicidade de cerveja, publicidade de cigarro e do governo. Morreu de fome, então. Bom, meu blog, o antigo não tinha banner, o atual também não tem. Ele é um blog, enfim, nunca teve nenhum banner. Mas acho até bom esse gancho. Existem alguns blogueiros que têm. E não tem problema nenhum, até porque quem mais recebe publicidade estatal são os grandes veículos, mas disparado. Existe uma... Esse é o ponto. Acabou de ser anunciado pela SECOM, que é a Secretaria de Comunicação do governo Dilma, que entre 2000 e 2010, acho que a estatística é até 2010, a Globo recebeu quase 6 bilhões de reais, 43% do total. A Globo, só a TV Globo do Rio de Janeiro, sem contar a Futura e esses outros canais. Enfim, todos os canais da Globo, você pode ter ver os canais fechados. E isso se reflete em Veja, Folha, Globo, Record, Estouan, enfim, todas. E outra coisa, a Constituição brasileira, que nós blogueiros sempre falamos, nada mais do que a Constituição. A Constituição prevê que, ela não foi regulamentada no setor da comunicação, mas prevê que é papel do Estado financiar, promover, financiar não está escrito, mas promover a diversidade, que é o que a nossa batalha é essa. A gente não quer menos mídia, a gente quer mais mídia. Promover a diversidade, para que não seja esse discurso do pensamento único. E vamos falar um pouco do Viu o Mundo. O Viu o Mundo tem uma audiência bastante alta. É grande, é grande. Você pode falar um pouco dos números? É difícil, porque ali, mudança, oscila muito. Na época de eleição, aumenta muito. Nas campanhas eleitorais, tem picos. E, Azenha, com essa notícia que você foi, em primeira instância, condenado a pagar 30 mil reais, vocês começaram com um sistema de crowdfunding, que é uma vaquinha. O que aconteceu? Na verdade, isso vem do começo da organização da blogosfera, quando eu aconteceu aquele primeiro encontro nacional dos blogueiros, eu propus no meu discurso. Disse, olha, eu acho que a gente tem que começar a produzir conteúdo próprio. A gente não pode ficar na pauta que é dada pelos grandes meios. Não dá para fazer só crítica de mídia, republicando textos da Folha e do Estado, e fazendo crítica em cima. Nós temos que ter condição de publicar, de produzir o nosso próprio... Agora, isso custa dinheiro, é caríssimo para produzir. Então, o que a gente fez? Vamos tentar um financiamento com os nossos... Do lado direito, você vê na tela, somos 50 mil, esses são os nossos seguidores do Twitter, mais os do Facebook. E a gente vamos tentar... Eu propus, vamos tentar com os nossos seguidores o financiamento. Então, se você clica nesse faça parte aqui, você vai ver algumas propostas de jornalistas que têm muita... Muita história, pode baixar um pouquinho. Aqui é o tipo de valor, né? Mais, vai aqui, olha, aí. Está vendo? Essa aqui, a gente está propondo... Tem três jornalistas que estão se propondo a fazer um documentário e um livro sobre os bastidores da Globo na eleição. 50 mil reais é o necessário para escrever o livro, fazer toda a captação e tal. Começou recentemente, está bem até, 7% em uma semana. E aí vão as outras matérias. Essa Conceição Lemes, que tem uma grande história de... Uma das mais premiadas em saúde. A Heloísa Vilela, lá de Nova York, com uma matéria sobre a CIA e os documentos sobre o golpe no Brasil. O Gustavo Costa é um jornalista muito premiado em direitos humanos. Está querendo fazer essa reportagem sobre os índios ao Aguajá. E a Lúcia Rodrigues, uma matéria sobre os assassinatos do Araguaia durante o ditado militar. E tem um monte de outras ideias. É que não dá para colocar qual é o nosso compromisso. Tudo que for arrecadado vai ser voltado para tentar produzir essa e outras matérias. E doar é fácil. Você clica aqui, por exemplo, 25 reais. Vamos só ver aqui, mostrar o caminho das pedras. O que o pessoal está reclamando muito, assim, não tem uma conta bancária. As pessoas no PayPal, que é o sistema que a gente usa, elas ficam inseguras de usar. Principalmente quem é mais velho, quem é mais jovem e que usa muito internet para pagar, ele fica tranquilo. Mas as pessoas têm gente que não quer botar as informações aqui, de jeito nenhum. Então, a gente está abrindo uma conta para que essas pessoas possam, e com o compromisso de que tudo que for arrecadado é para o site. Tudo absolutamente é voltado para a manutenção do site e para fazer essas reportagens. Por exemplo, a Conceição Lemos vai para Brasília entrevistar a ministra Helena Chagas. Eu não vou aceitar que o governo pague essa entrevista, a viagem dela. Nós temos que bancar com o nosso dinheiro. Vai ser com o dinheiro doado pelos internautas. E outros temas que não interessam. E não há problema algum. Isso que é importante as pessoas entenderem. Você fazer um jornalismo crítico, de qualidade, etc., isso tem algum gasto. Não haveria problema algum em ter um banner do governo ali, desde que você não venda a sua cabeça e por aí vai. Eu acho que tem vários blogueiros que têm banners do governo. E se fazem matérias críticas. E não há mal algum nisso. Por que a Folha, a Globo, a Veja, enfim, podem ter esse tipo de financiamento e são considerados órgãos isentos e com credibilidade. E os blogs, etc., ou veículos outros alternativos, não podem ser considerados. Isso não faz o menor sentido. E só quem vai poder fazer um jornalismo independente tem que ser uma coisa filantropa. Acho que, enfim, a gente tem que pagar aluguel, as contas continuam caindo. Eu acho legítimo serem buscados meios de financiamento, obviamente, dentro de determinados padrões éticos e por aí vai. Vamos lá, Edu, quer falar alguma coisa? Olha, eu realmente queria apontar uma coisa. A mídia, depois de um certo tempo, ao se sentir incomodada pela blogosfera, porque, ainda que eles ajam de uma maneira como se nós não existíssemos, as nossas críticas ao modelo de mídia que se tem no Brasil incomodam profundamente essa gente. Isso foi dito, inclusive, pelo próprio Flanklin Martins, o ex-ministro da SECOM, do governo Lula, durante o encontro de... E, então, eu começo a dizer que são blogs financiados pelo governo, que é uma piada. Imagine a Dilma financiando blogs para atacar a mídia e a oposição. Isso é uma piada. O que precisa ficar claro é o seguinte, são raríssimos os blogs que conseguem financiamento do governo. 99% da blogosfera não tem financiamento estatal nenhum. Você tem alguns grandes blogs aí de jornalistas muito eminentes, que têm uma altíssima audiência, que legitimamente têm algum tipo de publicidade de empresas estatais. E também na questão do marco regulatório da comunicação, há uma distorção muito grande de que se quereria censurar qualquer coisa, o que é outra piada, porque como é que blogs... Como é que uma legislação que existe no mundo inteiro, existe nos Estados Unidos, existe na França, existe na Inglaterra, inclusive na Inglaterra a legislação está se tornando mais dura ainda, em relação aos meios de comunicação. Por que que essa legislação no Brasil seria censura? Não é censura nenhuma. O que se quer, basicamente, eu acho que precisaria simplificar esse discurso sobre o marco regulatório, porque o marco regulatório quer acabar com a propriedade cruzada, que é a Globo, por exemplo, ter todas as plataformas de mídia, que é rádio, televisão, internet, TV a cabo, tem tudo. E isso nos países mais, nas democracias mais avançadas, não se permite que alguém... Por exemplo, nos Estados Unidos, é claro que tem uma flexibilização, recentemente isso andou sendo flexibilizado, mas nos Estados Unidos o sujeito não pode ter, na mesma cidade, TV a cabo, jornal, rádio, TV aberta, não pode ter tudo isso. Bacana, deixa eu chamar o Sérgio. Sérgio, você quer concluir? A gente tem alguns segundos aí para fechar esse bloco. Eu acho que não tem problema nenhum a gente ter propaganda. O grande problema é que o mundo não investe em mídia alternativa. É, o problema é esse, na verdade, né? Não há um investimento, não há distribuição da renda. Não há nenhuma tentativa de mudar os 30 berluscones, que aquela ONG que veio ao Brasil, o Repórter e Sem Fronteiras, escreveu um relatório dizendo que o Brasil é o país dos 30 berluscones. Não há num governo centro-esquerda, que se diz o governo da Dilma, não há uma tentativa de mudar essa situação de forma alguma, pelo contrário, agora há um recrudescimento do investimento na concentração e encalar as vozes dissidentes. Bacana, a gente vai fazer um pequeno intervalinho e a gente volta já já.